Mas seguindo para o nosso quadro, fogo no saquinho, roda a vinheta. Bruna, temos agora um momento fogo no saquinho, que é o seguinte. A gente tem cinco emojis aí do seu lado, gratiluz, pamonha, explosão de amor, tóxico e nota de três reais. Daí o que você vai fazer? Você vai escolher um desses emojis, a gente pode te ajudar a escolher. E você vai pegar e colocar no saquinho de quem você quer que receba esse emoji. Tem que escolher todos, né? Vai ser um de cada vez, pode repetir, dá para o mesmo. E todos os eliminados que vieram aqui fizeram a mesma coisa. Então tem alguns emojis aí nesse aqui. Agora, antes de tudo, chegou o seu momento de colocar a sua plaquinha. Coloca ali em você, do ladinho da Bárbara. Coloco com muito orgulho da minha trajetória. Muito bem! Boa, garota! Isso aí, minha. Arrasou, arrasou. Vamos começar com gratiluz, então? Vamos começar leve? Sim, gratiluz! Bom, gratiluz... Quem foi a pessoa que te passou essa energia durante a sua estada no BBB? Ninguém. A Lina. Lina? Sim. Ó. Gratiluz. A Lina, eu me aproximei muito dela. E assim, ela tem um jeito de falar, um jeito de se expressar que me encanta. O jeito que ela fala, ela vai levando assim, sabe? O papo com a dança, ela mistura os dois. E você fica assim, vidrada nela. Sim, ela faz várias brincadeiras de conexão com você também. Faz várias coisas pra poder conectar as duas pessoas, sabe? E assim, gratiluz pela amizadezinha dela que eu amei que ela levou pra vida. Você acha que esse jeito dela pode ajudar muito ela no jogo, como jogadora e conquistando as pessoas? Não, ela já é uma jogadora, meu amor. É, né? Sim. E ela vai muito longe, muito longe. Ela só tem que parar de ter medo. Ela tem muito medo. Muitos medos que rodeiam ela. Mas assim, o dia que ela parar de ter confiança nela, ela vai... Maravilha. Vamos pro Pamonha, então? Vamos, já que tá tocando Festa Junina de novo. Já tem uma festa junina. Eu não consigo entender o que toca, mas... Pamonha é aquela pessoa assim, blé, né? É, a pessoa que é meio tonta, né? Que é tipo... Fica de pamonhice dentro da casa. Pamonha. Que arrisada dela. Peraí que dava vontade de participar, né? Peraí, é esse... Peraí, tem que ver, né? Pra poder... Você pode repetir, tá, pessoa? Pode. Pamonha. Vai pro Lucas, líder Lucas. Acabou de casar o menino. Ué, paciência, né? O problema é dele, é um... Você acha o Lucas pamonha? Sim. Porque ele... Ele... Ele anda com aquele roupão dele, todo assim, blá... Mas ele acaba, meu amor. De sunga, tá, gente? É só postura mesmo, porque assim... Ele fala de... Ele falou que eu sou planta, mas ele é outro planta. Ele mesmo falou pra mim, eu sou uma planta. Ele falou pra mim... Ah, ele quis um papo de planta. Ele falou pra mim, eu sou uma planta. Eu falei... A planta não fala. Os dois falam... Mas olha só... É, então... Ele ganhou a prova do líder, ganhou, óbvio, mas assim... Ele até meio que repetiu, eu ouvi falar que ele repetiu o discurso do Arthur. Ouviu falar, não. Ele repetiu realmente, exatamente o que o Arthur falou. Aquela coisa de cadeia de proteção. Rede de proteção. É, rede de proteção. Tá na moda. Essa palavra lá tá no top trends da Katsubi. Tá bombando na casa. E ele falou... Você tem rede de proteção também, aqui na Globo. Ele falou exatamente a mesma coisa. Me apresenta. É, o que o Arthur falou. Vamos seguir pra explosão de amor, Bruna. Quem vai pra explosão de amor? Ó a festa junina. Vamos lá. Explosão de amor? Ai, eu poderia dar pra várias pessoas. Sério? Sim. Ai, eu gosto da Slow, gosto do Bini. É a opinião. Mas eu vou dar pra Slow. Sabia! Porque no jogo da Discord, você falou que ela era uma grande aliada. Ela chorou muito com a sua saída ontem. É, eu vi. A gente, nessas últimas semanas, a gente ficou muito próxima também. Porque as meninas ficaram lá no quarto do líder com a Jade. E eu fiquei mais sozinha na minha. Aí ela ficava muito no quarto. Então a gente passou a ter uma troca muito boa. A gente conversava muito também. A Isla tem um papo muito cabeça. Ela consegue se expressar muito bem. Eu gostava de ouvir a posição dela no jogo. E quando eu fazia a besteira, ela puxava a minha orelha. Ela falava também, uma boa parceira, né? É. E ela é muito leal, assim. Ela namorava o Lucas. Ficava com o Lucas. Mas assim, tudo que acontecia lá, que não podia sair, ela falava assim. Amiga, eu não vou ficar de leve trás. Então eu achei isso muito boa da parte dela. Poderia dar pro Bini também, que eu amo muito a Kelly. Tô com muita saudade. Pro Eli, enfim. Pra Laís, pra Jade, pra todo mundo. Mas eu vou dar pra ela, pra representar o quarto do Lollipoppers. Boa. E tóxico? Tóxico é legal. Tóxico. Tóxico. É legal? Tóxico é legal. Bacana, eu gosto desse. Não. Não gostar de espasão de amor? Você gosta? Gostar de gratiluzio? Ah, porque você gosta de fogo no saquinho. Gustavo. Gustavo. Aí, Gustavão, tá tóxico. Nem precisa de muita justificativa, né? Exatamente. Você já deu bastante. É. Falando sobre, né? Exatamente. Porque... Mas eu posso falar mais um pouquinho, se vocês quiserem. Claro. O que eu não falei no programa, eu tô falando aqui, né? Muito bem. Boa, aqui você tem todo o espaço. É só pelo fato do jeito que ele chegou na casa, né? Muito agressivo, muito... Dando muito peito, assim. E eu não gostei muito dessa atitude dele. Achei muito arrogante. Então, pra mim, ele é uma pessoa tóxica. Muito bem. Nota de três reais. Quem é o falso, a falsa... É, olhou pra mim, que falso. Não é questão de ser falso. É questão de agir por conveniência e também, assim, é... Se aproximar das pessoas quando lhe convém. Hum... Arthur Aguiar. Arthur Aguiar. Uh, olha o barulho de fogo que eles pegam. Nota de três reais. Ok, nota de três reais. Bruna, você tem um saquinho. Quer o seu saquinho, quer levar pra casa? Quero, pode. Pode pegar, vê o que tem aí dentro. Vamos ver se alguém colocou alguma coisa. Tá. Tem? Tem. Colocaram uma pamonha. Aí resta saber, né, foi... Já acredito que quem é. Luciano, Nayara, Rodrigo ou Bárbara? Ah, 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 ah. Eu não vou contar. Eu posso falar. Pode contar, então. Pelas coisas que eu tô vendo aí por fora. Nayara? Será? Não sei. Bom, se você quiser relembrar, a gente tem o programa todo no Globoplay. Você dá play lá e vê. Exatamente. Eu vou lembrar.